A trajetória de Eunice Miquiles não vai passar em branco na história da política brasileira. Eunice, além de ter sido a primeira mulher a entrar no Senado brasileiro, foi a primeira conselheira no Tribunal de Contas do Amazonas. Atuou ainda como vice-presidente. Foi deputada federal, a segunda deputada estadual mais votada do Amazonas. A relação da professora Eunice com a política da defesa dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e o desejo de compartilhar o Evangelho de Cristo, você vê agora na reportagem de Renata Paz. 1979 a 1986, esse local aqui, o Senado Federal, que fica na área do Congresso Nacional, e como vocês podem ver, de uma arquitetura marcante, teve o privilégio de receber uma mulher tão imponente quanto Eunice Miquiles. Ela foi a primeira a assumir a função de senadora aqui no Brasil. Na época, os militares instituíram no Brasil a estrutura política do bipartidarismo, em que apenas dois dividem o poder. Ou seja, havia duas chapas. Cada uma com três legendas e uma delas era Eunice Miquiles. A história conta que Eunice foi apenas convidada para compor a chapa arena porque o concorrente incluiu uma mulher no trio de candidatos. Ela não recebeu apoio financeiro quando chamada ao palanque era o enfeite da figura feminina. Não porque ela se visse dessa forma, mas porque a silenciavam por preconceito e negavam a palavra. Eunice era muito querida no estado do Amazonas. Ela foi a segunda deputada mais votada. Eunice era popular. Só ela trouxe 33 mil votos, ou seja, 46% dos votos ao Senado, sendo a segunda mais votada. Número importantíssimo para colocar a chapa arena como vencedora. Tudo para eleger o candidato preferido, João Bosco. Conversei com o Ciro, que há 30 anos trabalha no Senado. Começou bem novo, aos 18. Ele era vizinho de porta de gabinete da senadora Eunice. Ele me conta que observou de perto a atuação dela e relembra em que contexto assumiu o cargo. Ninguém imaginava que ela, logo em seguida, com o falecimento do então senador titular, ela veio como suplente do senador João Bosco, que, vitimado por um AVC, só ficou dois, três meses no seu mandato. E logo em seguida ela sume. Um dos jornais impressos brasileiros mais populares estampou na capa da edição de 12 de maio de 1979 a notícia da chegada de Eunice ao Senado. A matéria destaca a formação acadêmica da senadora. Ela cursou pedagogia e enfermagem no Colégio Adventista e também atuou como professora da rede. Eunice é filha de Teófilo e Edith Berger. Ambos trabalharam para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No Nordeste, Teófilo ficou conhecido pelas ações humanitárias em regiões carentes. Ele deu a vida pelo Ministério Pastoral. Infelizmente, por conta das viagens missionárias, contraiu febre tifoide e morreu. Eunice perdeu o pai aos 10 anos de idade e foi resiliente o suficiente para enfrentar com a família a ausência paterna, a pobreza e tantas outras dificuldades até chegar ao Senado. Eunice escolheu a política como seu campo missionário para lutar pela liberdade religiosa, respeito às crenças individuais, Amazônia e direito das mulheres. Sexta-noite tem um grupo de estudos da Bíblia na casa de Eunice. Ela faz do próprio lar um ambiente aconchegante para receber amigos e dividir a Palavra de Deus. Normalmente, com a idade, as pessoas querem um pouco mais de privacidade, querem ficar um pouco mais reclusa, né? Mas no caso da irmã Eunice, o que ela gosta é de gente. Ela é empreendedora. Porque empreendedor você pode ser em qualquer área de atuação da tua vida, né? Seja sendo um funcionário público ou seja sendo um profissional liberal ou empresário. Então, é uma pessoa que coloca uma visão à frente do que muitas outras pessoas não conseguem enxergar ou não tem uma percepção de mundo, né? Eu tive o privilégio de conhecer uma igreja que já tem pelo menos uns 20 anos e ela comprou o terreno, ajudou no processo de construção e hoje existe uma comunidade que se reúne ali e vira e mexe, eles recebem também um auxílio para poderem continuar suas atividades. Então, a missão está no coração da irmã Eunice. Nós fomos criados, os quatro filhos, dentro de uma ideia de responsabilidade ética, responsabilidade social e responsabilidade religiosa. E aí, isso era, vamos dizer, ministrado no âmbito doméstico. Quando ela vai para a política, ela leva essas ideias, ela leva esse modus operandi. Além de ser uma mulher que conquistou um cargo de poder em um ambiente predominantemente masculino, teve que enfrentar julgamentos da mídia em relação ao seu andar, timbre de voz, postura. Euritma trabalhou lado a lado com Eunice no gabinete e aprendeu com ela como enfrentar situações que colocavam em xeque a própria capacidade. A gente tem uma passagem muito interessante que ela foi chamada no Palácio do Planalto pelo presidente da República e eu, nesse dia, eu não estava com uma roupa adequada para acompanhá-la. E ela, não, você vai me acompanhar. Aí, eu nunca vou me esquecer disso. Entrando no Palácio, a gente já no gabinete do presidente, ela levanta a cabeça, respira fundo e se sinta a mais bela do mundo. Então, assim, você conviver com isso em plenos 18 anos, entendeu? Então, o que ficou dela para mim? Não abaixa a cabeça nunca. Dentro da linha da honestidade, você sempre terá razão. Não ter um banheiro feminino no plenário era uma demonstração clara de que o Senado não estava preparado para ter mulheres que decidiram sair dos espaços domésticos e ocupar ambientes de decisões para um país. Eunice debatiu o problema da violência contra a mulher e da desigualdade de oportunidades. Em 2023, completou 10 anos da PEC das Domésticas, mas eu não sei se vocês sabem, Eunice Miquilis, aqui, no plenário, trouxe uma proposta para que as empregadas domésticas, elas tivessem direito à previdência social. Não só isso. Eunice Miquilis lutou para que na CLT as mulheres tivessem seus direitos resguardados porque muitas eram demitidas por conta da maternidade. As propostas da senadora Eunice Miquilis, que foi apresentada aqui, geralmente em defesa da família e da mulher, iniciou uma nova série de eventos voltados para o planejamento familiar. Então, eu acho que foi muito importante, apesar que ela não conseguiu aprovar nenhum projeto naquela época, porque era um ambiente totalmente masculino. As pessoas não achavam que uma mulher jovem, ela tinha 49, 48, 49, era mulher bonita como é, e as pessoas não achavam que ela tivesse algum valor e que estivesse, vamos dizer, a capacidade de apresentar propostas e aprovar propostas no Senado. Hoje, o tema das mudanças climáticas, do impacto do desmatamento na Amazônia e da realidade social das comunidades locais é pauta de debates públicos. Mas há cerca de 40 anos, pouco se falava sobre isso. Eunice tentou trazer para o centro das discussões a Amazônia, tão facilmente oferecida para ser ocupada e explorada. Ela defendeu a educação ecológica nas escolas e apresentou o projeto que instituía o Dia Nacional da Defesa da Fauna. Eunice morou na região amazônica. E alguns podem até dizer que isso é suficiente para romper o olhar colonizador sobre a região. Mas não é. Eunice viveu no território com maior biodiversidade do planeta. Eunice sentiu, experimentou, se fez parte. Eu repeti aquela frase do Guimarães Rosa, que o que a vida exige da gente é coragem. E se eu pudesse definir a minha mãe em algumas palavras, a primeira delas certamente seria coragem. Coragem por quê? Porque ela sai de São Paulo, vai para o Amazonas, para uma cidade muito pequena, onde existiam doenças tropicais, que ela foi acometida por algumas, onde o transporte era feito unicamente por barcos, e onde existia uma incompreensão à religião que ela professava. As únicas bandeiras que Eunice levantou foi da justiça e do valor humano. Ela não queria competir. Eunice desejava apenas um mundo mais justo e igual. Seu discurso pôde ter sido suprimido por um tempo. Porém, na sociedade atual, ele ecoa. Em um país de diversidade, deu exemplo de como exercer a tolerância e o respeito. Aos 94 anos, segue sendo uma mulher de muita fé, quebrando barreiras e abrindo caminhos para as novas gerações. Olá, telespectador, telespectadora. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Que bom estar aqui, próximo da gente. Na primeira parte do programa, vocês viram testemunhos, histórias de uma pessoa muito querida no Brasil, e que foi referência e continua sendo, para um marco histórico do papel da mulher no cenário político e nacional. Ela foi a primeira senadora eleita mulher no Brasil e desempenhou muito bem o seu papel. Abriu o espaço para que a mulher também pudesse ter o seu espaço justo em uma sociedade muito machista, principalmente naquela época. E ela, de forma, assim, poderosa, firme, realizou muitos empreendimentos em prol da mulher e em prol da igreja adventista. É a única adventista que se tornou senadora e, de forma brilhante, atuou não apenas no Senado, mas também na sua carreira, também foi deputada, sempre foi amada pelos amazonenses e pelos brasileiros, e é um símbolo nacional da importância da mulher. Estamos recebendo a senadora Eunice Miquiles. Que alegria poder estar aqui. E esse programa é um pouco de homenagem a tudo que a senhora fez. Ah, mas muito obrigada. É, pela igreja e pelas pessoas desse Brasil, e pelas mulheres. Particularmente. Particularmente. Eu acredito que foi muito duro enfrentar, nos anos 70, uma população de senadores absolutamente, a grande maioria machistas, em que a voz da mulher era calada, era dona de casa, era para estar em casa, ter poucas oportunidades no trabalho, e quando tinha, sempre com remunerações vãs, viz, não era como o homem, que era, ele é o tutor da família, e você começou a mudar, a desmoronar esse processo. Como é que foi atuar no Senado, nesse Senado? Olha, eu confesso que eu cheguei no Senado com muito medo. Eram figuras que só apareciam na televisão e tal, enfim. E eu cheguei muito tímida, mas Deus abriu portas, eu fui entrando, achando o meu lugar e conseguindo realmente realizar aquilo que eu pretendia. Meu lema era liberdade religiosa, defesa da Amazônia e o status da mulher. Eu lutei durante todo o meu tempo nessas três áreas. E realmente consegui abrir um pouco de espaço. Basta dizer que a primeira ministra, a mulher, foi trabalho da gente para que ela fosse realmente eleita, convidada. Como ministra, né? Bom, você defendeu bandeiras, que naquela época, hoje é fácil falar, naquela época era um tabu tremendo, defender a Amazônia. Isso era uma coisa muito distante, né? Então, assim, hoje o mundo está preocupado, né? Hoje a Amazônia é o tema mundial. É verdade. E você lá atrás também plantou as primeiras mudas, né? Para haver o cuidado com a Amazônia. Como é que foi isso na época? Era meio dispensável. As pessoas achavam que não tinha muito a ver. Mas eu percebi especialmente a questão da mulher da Amazônia. A mulher que morria de parto, porque não tinha instrução nenhuma, não sabia como. A mulher que morava na beira do rio, que vivia remando canoas e tal. Era, quer dizer, era meu público. Claro. Que eu realmente queria ajudar e aproveitar o meu mandato para ajudar essas pessoas. Agora, vendo hoje o que a senhora semeou lá atrás, como é que a senhora se sente? Eu sinto que eu cumpri meu dever. Muito temerosa no início, muito feminina, quer dizer, me sentindo um pouco fora do lugar. Mas acho que Deus me abriu portas. Agora, uma coisa interessante. Eu tenho aqui, quero mostrar para o telespectador, um primeiro livro que foi escrito pelo seu filho Aroudo. Aliás, ele está aqui, está nos bastidores aqui assistindo. Um abraço para você, Aroudo. Vida bicho, vida breve. Eu não li porque eu recebi agora, né? Mas eu imagino que seja muito interessante. Qual a importância desse livro para a senhora? Bom, ele relata aí muito da minha vida, quer dizer, minha vida sempre foi do lado, sempre tendo um animalzinho. Mas ele fala muito aí do meu pai, da experiência do meu pai, que também foi muito importante na minha vida. Quer dizer, durou pouco tempo, quer dizer, quando ele morreu eu tinha apenas 10 anos. Mas teve uma influência muito grande sobre a minha vida. E o outro livro, Mulheres no Poder, a Trajetória Política de Eunice Miquiles, a primeira senadora do Brasil. Isso aqui, todos os homens e as mulheres devem ler. E eu quero ler também, os dois. E agora, hoje, com a idade que a senhora tem, não vou revelar não, tá? Pode falar. Pode falar, então, a senhora que fala. 94. 94 anos, é com vida e com saúde. Graças a Deus. Qual é, assim, o balanço que você faz de tudo que a senhora vivenciou, dos acertos, dos erros, da vida pública, da sua vida pessoal, da sua vida com a igreja, do seu relacionamento com Deus, que a senhora faz? Olha, tudo teve altos e baixos. Mas, no presente, graças a Deus, eu me sinto, assim, muito próxima de Deus. Muito amiga, filhinha. É uma sensação muito gostosa de você sentir a filhinha de Deus, quer dizer, isso tem sido, assim, o lema, o norte da minha vida, ser, realmente, filha de Deus. E a filha de Deus, agora, vai ver um depoimento endereçado a você, aqui nessa telinha aqui, junto comigo. Vamos ver juntos? A grande maioria das pessoas conhece a sua história pela sua vida pública. E, realmente, uma vida admirável, sucesso, a própria história, como a primeira mulher senadora do Brasil. Nós conhecemos um outro lado. A vida da jovem que casou aos 20 anos de idade foi morar no interior do Amazonas. Uma vida que nem sempre foi simples ou foi fácil. Que requeriu muita fibra, muita determinação, muita resistência, muita resiliência. E foi lá no interior do Amazonas que a senhora nos criou, que criou os filhos. E, mãe, se a senhora teve destaque como primeira mulher senadora do Brasil, as pessoas precisavam conhecer a Eunice como mãe. Que pessoa, que ser humano, amorosa, misericordiosa, mas também, quando precisava ser firme, era muito firme. Mãe, nós te admiramos muito, te queremos muito, te amamos muito. É um privilégio ter uma pessoa amorosa, bondosa, misericordiosa, como a senhora, sendo nossa mãe. Que Deus continue te abençoando e te dando muitos anos de vida. Um beijo grande. Que depoimento, hein? Que filho maravilhoso, hein? Que ótimo ouvir isso. Muito bom, né? Uma homenagem sincera de um filho. Olha, a gente está chegando ao final. Você viu como passou rápido aqui e não doeu nada, né? É, realmente. É mais fácil do que estar lá disputando o Senado. Ah, sem dúvida. Fazendo campanha. Fazendo campanha. A gente tem uma homenagem singela para a senhora agora. Eu vou pedir para o meu colega Edélcio Ludovici de fazer a entrega de um certificado especial para você lembrar desse momento da sua estada aqui com a gente. Nossa! Esse certificado representa o nosso reconhecimento pela história que você traçou ao longo de tantos anos, tanto no mundo secular quanto também no mundo da Igreja Adventista. A sua amizade, eu conheço a família desde a minha adolescência, que era amigo dos bergas, né? Sempre foi um motivo de inspiração. E nós queremos deixar também esse bóton que representa a sua estada aqui, depois pode ser colocado. A sua estada aqui nesse programa. Vou colocar. Lá depois a senhora pode colocar. Muito, muito obrigada. Foi muito bom. Agradeço muito. Foi muito simpático. Muito obrigada. Diniz, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Ele não foi em vão. A senhora ajudou a construir um Brasil melhor. Amém. E a senhora só vai conhecer os frutos lá no céu. E Deus quiser. E Deus quiser. Vamos nos encontrar lá, viu? Com certeza. E com essa esperança, com essa esperança, a gente vai... Terminando o nosso programa. Se você gostou desse programa, programas assim a gente faz toda semana. Homenageando pessoas, trazendo pessoas que fazem diferença com projetos voluntários, com projetos empresários que ajudam muitas pessoas. E a gente ficou muito feliz de fazer essa homenagem à senadora e à senadora Eunice. E queremos que você volte a estar com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, com pessoas que fazem diferença por onde andam. Obrigado pela sua audiência, estamos concluindo. E para terminar o programa, chamamos a colega Bárbara Luz. Espero você na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá. Obrigada, Sérgio. E quanta sabedoria a Eunice teve para enfrentar o cenário político daquela época, não é mesmo? Assim como nos tempos de Jesus Cristo, Deus continua a levantar pessoas para representá-lo nas mais diversas áreas da sociedade. E colocar-se nas mãos do Criador e deixar ele te usar é, sem dúvida, um passo grande de fé. Eu espero que a história da senadora Eunice te inspire a dar esse passo de fé também. Infelizmente, o programa acabou. Estava tão bom, né? E esse momento de despedida é muito difícil para mim. Mas lembrar que semana que vem a gente vai estar juntos de novo me anima demais. Agora mesmo, ou durante a semana, dá para você ficar conectado conosco pelas nossas redes sociais. Siga a fé no Instagram, féunderlineadventistas. E no YouTube, você aproveita para deixar o seu comentário sobre o programa de hoje. Diz se você já conhecia a senadora Eunice Miquiles. Venha fazer parte da fé. Acesse féadventistas.org.br E saiba como participar da maior federação de empreendedores adventistas do Brasil. Até a próxima. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.